Olá, tudo pronto para a partida? Todos alinhados, ordem para o larga, décimo primeiro páreo do programa, prova de grupo 1, talvez agora a atenção foi dada a partida para o décimo primeiro páreo do programa, Pensilvânia Derby, versão 2018, prova de grupo 1, em Porto de Parque Racing, Philadelphia Park, Estados Unidos da América, tomando a ponta por dentro do Mackenzie, atacando pelo Trig Warning, avançando para a vaso por fora, primeira passagem do espelho, na ponta do Trig Warning, para a vaso em segundo, Mackenzie em terceiro. Em quarto, vai correndo o Mr. Freeze, aqui para fora de cara branca, na sexta colocação, corre de Carl Billups, em sexto, Axel Rode, em sétimo, corre de King Zacker, em oitavo, vai correndo em cedo, Riga, último, corre de Alasão, o Hothberg, número 9, na manda do Trig Warning, bom dia, anda, mantém cabeça e pescoço, Mackenzie tomou a segunda, para a vaso em terceiro, com o Carl Billups, número 5, aqui por dentro, passando para a quarta, Mr. Freeze, correndo em quinto, em sexto, Axel Rode, em sétimo, mais afastado, o Hothberg, depois o King Zacker, último, corre de Alasão, Os trabalhos vão pela reta, aposta por dentro, Trig Warning, por fora, Mackenzie, brigando cabeça por cabeça, cabeça por cabeça, escassa vantagem, para o cavalo novo, na manda, por dentro, pela linha 2, corre de Trig Warning, lá por fora, correndo, Mackenzie, voltou por fora, emparelhou mais uma vez, já dominou por fora, Mackenzie, sacou o pescoço, escassa vantagem, voltou por dentro, Trig Warning, briga particular, para a primeira colocação, lá por fora, Mr. Freeze, tomou a terceira, o Carl Billups, correndo em quarto, para a vaso, sete, a posição para a quinta, Axel Rode, correndo em sexta, vai entrando pela grande curva, do Pennsylvania, Derby, 2018, prova de grupo 1, Mackenzie, sacou a cabeça de vantagem, Trig Warning, segundo, Mr. Freeze, mais próximo, em terceiro, nos paus, número 5, o Carl Billups, correndo em quarto, meia dúzia, Axel Rode, em quinto, dez, na manta, para a fase, em sexta, número 2, Hothberg, correndo lá por fora, em sétimo, na oitava, colocação, vai King Zacker, último, correndo em sétimo, Riggard, ao contornar, e a curva de chegada, do Pennsylvania, Derby, contornar, uma curva de chegada, e que entram pela reta, na ponta, Mackenzie, tirou um correnteiro, vai tomando a segunda colocação, o cavalo, Axel Rode, aqui por fora, Axel Rode, tomou a segunda colocação, Trig Warning, terceiro, correndo em quarto, na ponta, Mackenzie, um correnteiro, Axel Rode, tenta encurtar por fora, Mackenzie, apanha na canhota, tem cabeça e pescoço, Axel Rode, avança por fora, Mackenzie, se diferenciou, dois correntes, totalizador, já não perde mais um, curva agora, do primeiro para o segundo, cruzou a fase final, Mackenzie, Axel Rode,